Quero te parabenizar pelas palavras que o senhor falou aqui a todos os moradores. Trouxe esperança, uma expectativa muito grande com a drenagem da obra da Avenida Calama que está sendo concluída. Isso é um grande gargalo desses moradores que moram nessa localidade. Mas eu não tenho dúvida que não só a Calama, como a Rua Maitá e as outras ruas que fazem parte aqui da localidade, o senhor já está com grandes projetos para ser anunciados nos próximos dias e vem trabalhando nos quatro cantos de Porto Velho. Então é que fica aqui o nosso, parabenizar a vossa pessoa por tudo que o senhor vem fazendo para o Porto Velho. Obrigado Edilson. Na verdade as pessoas, os moradores aqui do Lago Azul foram vítimas de um grande estelionato. Infelizmente pessoas mal intencionadas fizeram um loteamento clandestino em uma área que não pertencia ao loteador. Esta área sempre pertenceu à União, ao Governo Federal. Mas sensibilizado com essa questão, que é uma questão acima de tudo social, nós enviamos todos os esforços para resolver essa questão fundiária. E nós estamos aí trabalhando intensamente nesse sentido. E nas próximas semanas aí nós devemos ter esta solução e assegurando a propriedade destes imóveis para essas pessoas que acreditaram no passado, infelizmente em pessoas mal intencionadas. Nós estamos iniciando agora, como há uma possibilidade real e concreta de se regularizar este bairro, nós estamos começando pela iluminação e em breve, se Deus quiser, vamos resolver também essa grande demanda deste bairro e também do Cristal da Calama, que é a conclusão da drenagem e posterior asfaltamento da Avenida Calama. Prefeito, fica aqui mais uma vez. Um abraço carinhoso. E toda a população em seu nome aqui, parabéns também que tiveram presente aqui hoje a nossa primeira-dama Ieda Javes, que faz um grande trabalho social. Maurício Cavalho, nosso vice-prefeito, a deputada Mariana, que não pôde comparecer porque já estava em um outro compromisso, mas o principal, o secretário Diego Laje, o doutor Santana, que também, junto com todos os presidentes aqui de bairros, aqui da localidade, os representantes que fazem parte da comunidade, parabeniza a todos e parabéns mais uma vez pelo grande trabalho de Vossa Excelência. Tamo junto. Um abraço, vereador. Um abraço. Um abraço, gente.